Olha o amor tomando pré-treino masculino, pra dar força, né amor? Esse aqui, ó. Da propaganda. Por isso você tá assim, né? Estou forte, né? Sarado, amor, você queria falar. É o Estou forte, né? Mas fala a sensação que você tem quando você toma. Você é doido, doido, doido pra malhar. Tem uma caloria. Vai ficar gostoso. Dá, amor, na boca? Ai. Ah! Vocês não vêm pro meu lado, não. Ai, gente, que delícia. Olha lá, ó. Olha isso. Pegou o pão inteiro. Devolve. Devolva, amor. Daqui. Devolva. Roubou. Gente, ela roubou o pão. Olha lá. E foi embora. Devolva aqui, ó. Olha isso que danada. E não quer dividir, não. Olha só a minha, dengosa. Ai, que dengo, mamãe. Que dengo. E a calopsita aqui cantando, gente, ó. E a calopsita aqui cantando, gente, ó. E aí e aí, ó T... Obrigado.